Muito obrigada Sr. Presidente, bom dia Sras. e Srs. Deputados. Eu começo por dizer, Sra. Deputada, que verdadeiramente eu julgo que à volta desta mesa e pelo país todos ficámos satisfeitos e orgulhosos por Portugal fazer parte desta decisão da FIFA que juntou no modelo organizativo para este Mundial 2030, que junta Portugal, Espanha e Marrocos. Sim, eu reafirmo, é um momento histórico e é uma grande responsabilidade para o Estado português. E sim, Sra. Deputada, não há nenhuma contradição entre isso e dizer que vai ser um enorme sucesso porque é nisso que estamos todos empenhados. E aquilo que eu acho que deve ser sublinhado em primeiro lugar é que o trabalho que a Federação Portuguesa de Futebol fez para ganharmos esta candidatura é notável. Que desde o início, desde que se colocou a hipótese de Portugal vir a participar na organização do Mundial 2030 o Governo também esteve empenhado e por isso hoje o sucesso é o sucesso de todos os portugueses. Quanto ao mais, Sra. Deputada, eu gostava de lhe dizer o seguinte. Portugal não terá sido escolhido por acaso. Poder-se-á ter também, ter em conta que Portugal tem ao longo dos tempos registado uma boa prestação naquilo que é a organização de grandes eventos. Basta recordar a Expo 98, onde as dúvidas foram muitas e hoje sabemos do sucesso e do retorno que trouxe, não só na requalificação como o retorno económico que aquela zona trouxe para o país. Basta recordar 2004, que foi uma boa organização, depois podemos discutir as contas. Basta recordar a Jornada Mundial da Juventude, para não irmos tão longe, onde os Srs. Deputados tiveram a oportunidade de ter nesta Casa um relatório há 15 dias detalhado com tudo aquilo que foram ajustes diretos, concursos públicos e os gastos que o Estado teve nessa organização. E basta também recordar aqueles que internacionalmente nos vão reconhecendo sobre a organização de eventos desta natureza. Sra. Deputada, eu julgo que o estamos numa fase primitiva é mesmo verdade. Nós aquilo que fizemos em dois anos foi trabalhar para garantir que Portugal estava na organização do Mundial 2030. Conseguimos. A seguir, o que é preciso fazer é até ao dia 31 deste mês, Sra. Deputada, ou seja, terça-feira da próxima semana, haverá a necessidade de Portugal e Marrocos, as respectivas federações, apresentarem uma carta de intenções com aquilo que são as obrigações e as suas responsabilidades em relação à organização deste Mundial 2030. Eu devo dizer, aliás, Sra. Deputada, que nós devemos estar mesmo orgulhosos de fazer parte de uma organização que junta dois continentes, que junta várias culturas e que demonstra que é verdade que o desporto pode ser mesmo fator de integração e fator de coesão. E isso é também a expressão daquilo que Portugal tem sido ao longo dos últimos tempos. Eu queria não assustar a Sra. Deputada, que está muito assustada com muitas coisas, queria dizer-lhe o seguinte. Esta decisão que contou com o apoio desde sempre do Estado português tem um novo figurino aprovado pela FIFA, que contará com 48 seleções, um Sra. Deputada, e aqui não há parte, ainda não sabemos quais são as seleções, e bem, estamos a 7 anos, contará com mais de 100 jogos. Portugal participará na organização com 13 estádios, os únicos que cumprem os requisitos mínimos definidos pela FIFA, Estádio da Luz, Estádio do Dragão e Estádio de Alvalade, onde serão disputados mais de uma dezena de jogos. E por isso, Sra. Deputada, a sua preocupação, se haverá a construção de novos estádios? Não, não haverá a construção de novos estádios, nem nunca esteve como hipótese a construção desses novos estádios. O Mundial das Seleções, como nós sabemos, é um dos maiores eventos desportivos à escala internacional, e eu diria, Sra. Deputada, que antecipo que o seu impacto será positivo no PIB, que irá criar postos de trabalho e que gerará maior receita fiscal. Basta só pensar no número de eventos desportivos internacionais que ocorrerão no nosso país e daquilo que isso traz como mais-valia. Sobre o estudo, Sra. Deputada, como imagina, as federações apresentaram, que era de Portugal, que era de Espanha, apresentaram uma estimativa daquilo que seriam os seus custos, mas como digo, só agora é que se inicia aquilo que deve ser o trabalho feito, uma vez ganha esta distinção pela FIFA para organizar o Mundial, que ganha agora, com a Carta de Intenções, todas as responsabilidades assumidas, saber quanto é que vão gastar neste Mundial. Devo dizer-lhe, aliás, Sra. Deputada, que a sua preocupação, que me lembro também a dias da Jornada Mundial da Juventude, era se o Estado estaria preparado com um plano de mobilidade, com um plano de segurança, com um plano de saúde. Parece-me evidente que em qualquer evento internacional, estas dimensões têm que estar garantidas, estarão garantidas, e sim, é primitivo falar neste momento, nos custos, porque não sabemos quais são, qual é a realidade daqui a sete anos. Sei uma coisa, sei que quer o Estado português, quer a Federação Portuguesa de Futebol, estarão envolvidos no melhor Mundial de sempre, aliás, na celebração do centenário do Primeiro Mundial. Não, não é o futebol que nos vai salvar, Sra. Deputada, mas o futebol também faz parte da nossa vida coletiva, tem-nos trazido muitas alegrias, e aquilo que eu espero é que o Estado português esteja à altura de receber um grande evento, como vai ser o Mundial 2030. Muito obrigada, Sr. Presidente. Como o tempo estava parado, não sei se ultrapassei ou não.